Música Linda cabelo arrumado, vestido colado e de salto alto Forgano é ilha, bela pica, cinderela no mundo encantado Chama atenção na quebrada e no facebook escalada mais top Tem o corpo sensual, mas é gordinha de malote Vive na ostentação e o recalque não atura Não precisa de ninguém, nem depende de homem pra porra nenhuma Ela é experiente, mina envolvente, ela desenrola Leva esse lema com ela, mina de resumo nunca faz história Quando ela traca no baile, tequila, chandon, mete a mala Dança e desce até o chão, a concorrência se abala Ela é linda como a Barbie, queima como o Marley Bandida treinada que sabe para o baile Não quer compromisso, quer sua liberdade Bandida treinada, alerquina de verdade Linda como a Barbie, queima como o Marley Bandida treinada que sabe para o baile Não quer compromisso, quer sua liberdade Bandida treinada, alerquina de verdade Bandida cabelo arrumado, vestido colado e de salto alto Fogando em ilha, bela, pica, cinderela no mundo encantado Chama atenção na quebrada e no Facebook escalada mais top Tem o corpo sensual, mas é gordinha de malote Bebe na ostentação, mas do recalque não atura Não precisa de ninguém, não depende de homem pra currar nenhuma Ela é experiente, mina, envolvente, ela desenrola Leve esse lema com ela, mina de resumo, nunca faz história Quando ela traca no baile, tequila, chandon, mete a mala Dança e vai até o chão, e a concorrência se abala Ela é linda como a Barbie, queima como o Marley Bandida treinada que sabe para o baile Não quer compromisso, quer sua liberdade Bandida treinada, alerquina de verdade Linda como a Barbie, queima como o Marley Bandida treinada que sabe para o baile Não quer compromisso, quer sua liberdade Bandida treinada, alerquina de verdade Bandida treinada, alerquina de verdade Abraão da internet, alerquina de verdade Bandida treinada, alerquina de verdade